Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, a continuação da parte 1. Então, aqui eu já fiz um total aqui 22 motivos desse e vamos agora para a montagem. Já coloquei eles aqui na posição onde a gente vai unir. Nesse vídeo, essa blusa eu estou fazendo no tamanho G. Então, eu fiz ela em ponto alto duplo. Por isso que eu expliquei lá no primeiro vídeo em ponto alto duplo, porque eu estou fazendo no tamanho G. Então, se você quer fazer um tamanho menor, faça em ponto alto, né, com a linha Anne ou Clea Fio Duplo. Se você não for usar linha fina, for querer usar barbante, você vai ter que diminuir o tamanho do ponto. Trabalhar em ponto alto ou meio ponto, para poder a peça não ficar muito grande. Os motivos foram feitos com sobras de linhas, mas para fazer a união, eu comprei essa linha Anne aqui. O tex dela é 295. A agulha que está aqui na imagem é 1.75, mas eu vou estar utilizando a 2,5mm, devido meu ponto ser muito apertado. E essa cor é 7650. Vamos iniciar nossa união, mas antes disso eu peço a vocês que não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar aí se você está gostando da peça. Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, eu vou pegar aqui 4 motivos desses aqui. No total vão ser 8, porque tem aqui a frente e o verso, que eu já vou fazer de uma vez, para ficar mais fácil. Então, aqui ó, frente, já boto pelo avesso aqui, para a gente ter uma noção. Vão ser no total aqui, 8 motivos aqui, que a gente vai fazer a união aqui primeiro. No primeiro vídeo, eu vou deixar o link aí no card e na descrição, eu ensino a fazer o motivo todo e em ponto alto duplo. Só que agora eu vou estar fazendo a última volta em ponto alto normal, porque eu vi que se eu fizer em ponto alto duplo, a peça vai ficar muito grande para o tamanho que eu quero. Só se você quiser fazer um tamanho maior, aí você faz em ponto alto duplo. Então, o primeiro motivo, como eu expliquei no vídeo anterior, já está pronto. O segundo, eu já fiz aqui, ó, um leque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora a gente já vai começar a prender aqui no outro. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, prender aqui no terceiro ponto com um ponto baixo. Vou subir outra correntinha e aqui dentro eu vou iniciar um leque. Então, eu vou colocar aqui dentro 3 pontos altos. Se você for fazer em ponto alto duplo, é 3 pontos altos duplos. Mas, como eu expliquei, eu vou fazer em ponto alto, essa carreira aqui. Então, feitos os 3 pontos altos, eu subo uma correntinha. Vou estar pegando esse outro motivo e vou vir aqui na ponta dele aqui, ó, na ponta desse leque aqui. Nesse tem 3 aqui, né? No do meio. Nesse do meio, a gente vai estar pegando aqui pelo avesso. Vou estar passando por dentro da correntinha dele aqui e fazendo ponto baixo. Então, já fizemos aqui a nossa primeira união. Eu volto a trabalhar aqui nesse motivo, dou a laçada. E aqui dentro, eu vou voltar a trabalhar os 3 pontos altos. Então, 1 ponto alto. 2. 3. Ficou assim, ó. Um leque preso no outro. Vamos agora trabalhar nesse próximo aqui. Então, uma correntinha. Venho aqui nesse terceiro ponto alto, aqui nesse do meio. Prendo com um ponto baixo. Subo uma corrente. Aqui dentro desse próximo leque, eu vou trabalhar também outro leque. Então, 3 pontos altos aqui dentro. Feito os 3 pontos altos. Subo uma correntinha. Vou vir no próximo leque aqui. Dentro dele. Passar a agulha. Puxar o fio. E fazer um ponto baixo. Subo aqui uma corrente. Dou uma laçada na agulha. E vou voltar a trabalhar o leque aqui dentro. Os 3 pontos altos. Já unimos aqui dois leques. Vamos precisar unir 5 aqui nessa volta. Então, eu venho subo uma corrente. Agora, eu venho aqui nessa correntinha de separação da carreira anterior. Prendo com um ponto baixo. Vou estar subindo aqui uma corrente. Dando a laçada. Dentro desse próximo leque, eu faço 3 pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. Então, agora, a gente vai vir no próximo leque aqui do outro motivo. Eu vou fazer aqui uma correntinha. Aqui, ó. Nesse próximo aqui. Dentro dele. E prender com ponto baixo. Volto a trabalhar no próximo leque. Subo uma corrente. E aqui dentro, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Pra terminar o leque. Então, já fizemos aqui a nossa terceira união. Subo aqui uma corrente. Venho no próximo ponto. E faço um ponto baixo. E subo outra corrente. Se você achar que tá apertado com uma, pode fazer dois. Venho aqui dentro desse leque. Trabalho 3 pontos altos. Tudo dentro desse mesmo espaço. Agora, eu vou estar subindo aqui uma corrente. E vamos vir para o próximo leque aqui. Dentro dele, fazer o mesmo processo de um ponto baixo. Subir uma corrente. Dar uma laçada. E dentro do mesmo espaço aqui, você vai fazer mais 3 pontos altos. Já unimos aqui 4 leques. Vamos para o último, o quinto. Então, uma corrente. Venho nesse ponto alto do meio. Faço um ponto baixo dentro dele. Subo uma corrente. Inicio o leque aqui, nesse próximo leque. Feito os 3 pontos altos. Eu subo uma corrente. Venho para o próximo leque. Pegando por trás. Dentro dele. Passo a agulha. Puxo o fio. Passo um ponto baixo. E termino o leque aqui. Que é 3 pontos altos. Então, já fizemos aqui 5 uniões aqui de leques. Agora, eu vou terminar essa carreira sem mais unir no outro motivo. Fazendo normal aqui. Então, eu termino o leque aqui, que é os 3 pontos altos. Passo uma corrente de separação. Prendo no ponto alto do meio da carreira anterior com um ponto baixo. Subo outra correntinha de separação. Laço a agulha. E aqui dentro desse leque, eu faço outro ponto leque. Feito os 3 pontos altos, faz 2 correntinhas de separação. E novamente aqui, 3 pontos altos. Feito aqui esse leque, olha como tá ficando. A gente vai terminar até chegar aqui. Sem mais unir. Então, uma corrente. Prendo aqui com um ponto baixo. Subo novamente outra corrente. E aqui dentro, faço a mesma repetição do ponto leque. Feito o leque, vamos finalizar com uma corrente. Prendo com um ponto baixo aqui dentro da corrente da carreira anterior. Subo outra corrente. E prendo aqui na terceira correntinha aqui do início. Com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Dar um espaço e cortar o fio. Então, aqui a gente já fez a nossa primeira união dos dois motivos. Eu vou repetir esse mesmo processo pra ser o verso. O que eu tô fazendo é a frente e as costas juntas, ó. Pra você ver, é a mesma cor de motivo que eu quis fazer aqui. Para frente e para trás. Mas você pode fazer ela também toda colorida. Então, aqui, ó. Você vai começar o motivo. Nessa parte aqui. Quando chegar aqui, você já une nesse daqui. E corta o fio. Então, une esses dois. Aí, vem com esse e faz o mesmo processo. Inicia a carreira. Prende aqui. E esse lado também é a mesma repetição. Porque é a frente e as costas. Então, aqui, ó. Fiz essa tira de quatro motivos aqui unidos. Um no outro. Frente e verso. A mesma repetição que eu expliquei anteriormente. Já iniciei aqui a carreira desse outro motivo aqui. Deixando essa lateral aqui sem trabalhar. Iniciei só esse leque. Vou fazer uma correntinha. E agora, a gente vai tá pegando aqui nesse terceiro aqui. No terceiro motivo. Vamos pular dois. Nesse meio aqui do terceiro motivo. Pegando aqui por trás. A gente pega aqui e faz um ponto baixo. Aí, dá uma laçada aqui. Volta a trabalhar aqui no motivo. Terminando o leque. Fazendo os três pontos altos. Então, aqui, a gente já fez a primeira união aqui. Dessa parte aqui, ó. Pulamos dois motivos. Vimos no terceiro. E agora, a gente vai continuar aqui prendendo leque sobre leque. Então, faço aqui uma corrente. Venho no ponto alto do meio da carreira anterior. Faço um ponto baixo. Subo uma corrente. Inicio um leque aqui com três pontos altos. Vou subir aqui uma corrente. E agora, a gente vai estar prendendo nesse segundo leque aqui. Pego aqui por trás. Venho dentro do leque. Subo aqui a correntinha. Pego aqui e faço um ponto baixo. E volto a trabalhar mais uma correntinha. E volto a trabalhar aqui dentro do leque de novo os três pontos altos. Então, a gente já uniu aqui dois leques aqui. Temos que unir cinco também. Igual nas carreiras anteriores. Vou subir aqui uma correntinha. Prender aqui com um ponto baixo. Subir uma correntinha. E dentro desse leque, iniciar um leque. E prender no próximo leque. Que eu vou estar adiantando aqui, acelerando o vídeo. Pra poder o vídeo não ficar muito longo. Mas, é muito fácil. É só seguir essa repetição aqui de leques. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, feita a união aqui no motivo aqui da lateral, faço uma correntinha e volto a trabalhar nesse leque aqui. E agora, sem prender nenhum motivo, eu termino essa carreira aqui do leque normal. Então, aqui, ó, pra vocês verem como tá ficando, ó. Então, a gente só uniu nesse aqui. Aí, você termina essa carreira, como já foi explicado, e arremata o fio. Então, já unimos aqui a frente. Agora, eu vou explicar a parte de trás. A parte de trás, você não vai unir nesse mesmo lado. Você vai vir desse lado aqui e vai unir pra ficar frente e avesso. Então, como eu expliquei pra vocês, ó, ficou esse para um lado, o outro para o outro lado. E aí, quando virou aqui, ficou frente e avesso aqui certinho, ó, na mesma posição. Então, agora, eu vou pegar um motivo só e a gente vai prendendo essas quatro laterais aqui. Então, eu peguei esse motivo, vou dobrar ele no meio, marcar aqui bem certinho aqui a posição dele. E agora, a gente já vai pegar a linha e já vai iniciar. Já vai iniciar o motivo prendendo. Então, eu vou pegar aqui bem no meio dessa lateral aqui e iniciar o ponto leque. Feito os três pontos altos, subi uma correntinha e vamos começar a união. Vou virar aqui a peça para a parte que a gente vai pregar. Então, nessa primeira parte, a gente vai iniciar assim, ó. Unindo esse L aqui. Então, começamos por esse leque aqui do meio. Unindo esse com esse. Depois aqui e terminamos aqui nessa primeira parte. Aí, a gente vai virar o trabalho depois e vai unir do outro lado. Então, vamos iniciar aqui. Feito aqui esse leque pela metade. Então, vou vir aqui nesse leque do meio aqui. Pegando ele por trás e prendendo com um ponto baixo. Feito o ponto baixo, volto a trabalhar aqui o leque, os três pontos altos. Aí, repete o processo da carreira. Uma correntinha no ponto alto do meio da carreira anterior. Pegando um ponto baixo. Uma correntinha e inicio o leque com três pontos altos. Faz uma corrente. Frente no próximo leque, que é esse aqui. O segundo aqui. Aí, eu venho dentro do leque, faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e termino esse leque aqui com três pontos altos. Aí, é só seguir a repetição já explicada aí de cinco leques. Eu vou adiantar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, aí, eu vou voltar com a próxima lateral explicando pra vocês. E aí, eu vou voltar com o vídeo. E aí, eu vou voltar com o vídeo. Então, aqui, eu fiz a união aqui, dessa lateral aqui. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo por mais quatro vezes aqui, desse outro lado aqui. Então, aqui, eu vou unir aqui e seguir fazendo aqui até chegar nessa ponta aqui que eu volto com vocês. Aqui, ó. Eu cheguei aqui até essa ponta aqui. Agora, eu vou pegar a parte de trás, o avesso, colocar ele também aqui, na mesma posição dos motivos. Então, eu vou colocar um em cima do outro aqui, na mesma direção, ó. E agora, essa metade do outro motivo, a gente vai prender na parte de trás, entendeu? Esse L que ficou aqui. Então, eu volto aqui por trás, ó, pra mostrar pra vocês que a gente vai prender assim agora, ó. Então, não tem erro. É só seguir essa sequência aqui, quando chegar aqui, prender no meio. Então, eu já coloquei aqui na posição que a gente vai prender. E agora, aqui, eu vou pegar esse leque do meio e prender junto com esse leque aqui, que a gente fez do outro motivo. Aí, eu venho dentro dele e faço um ponto baixo aqui, unindo todos os pontos aqui, que tava na agulha. Aí, eu volto a trabalhar nesse motivo aqui, fazendo três pontos altos dentro dele. Aí, repito aquele processo. Uma correntinha no ponto alto do meio da carreira anterior, um ponto baixo, uma correntinha. E inicia o ponto leque com três pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Aí, agora, eu vou vir aqui nesse próximo leque e prender com um ponto baixo dentro dele. Uma correntinha, venho aqui, faço um ponto baixo. Subo outra corrente, venho aqui para esse leque e trabalho os três pontos altos. Então, é só seguir fazendo essa repetição, unindo aqui esse motivo todo em todas as laterais dele. E aí, eu vou pegar esse leque e vai pegar esse leque e vai pegar esse leque e vai pegar esse leque. E aí, eu vou pegar esse leque e vai pegar esse leque e vai pegar esse leque. Então, é só seguir essa repetição até terminar de unir o motivo todinho. Aí, eu volto com vocês. Então, eu terminei aqui, ó, como ficou. A gente uniu esse motivo todinho em volta dele, deixando aqui aberto e ficou assim, ó. Essa parte aqui vai ser a lateral da blusa. Agora, você vai pegar dois motivos e vai fazer a mesma repetição, um na frente e um atrás. Em formato de L aqui, você vai prender esse e em formato de um L também, você vai prender esse. É só seguir essa repetição explicada de iniciar o motivo e sair prendendo aqui. Eu iniciei aqui com quatro leques e um pela metade, o quinto, no caso, pela metade. Porque o quinto eu vou prender nesse leque aqui do meio do outro motivo. Vou seguir fazendo a sequência aqui de leque sobre leque. E esse aqui do meio, você vai prender nesse meio aqui. Aí, segue fazendo os leques aqui e termina com esse meio aqui, esse do meio, que vai ser aqui, prendendo aqui, nesse meio. Aí, o avesso, você faz a mesma repetição. Reiniciei aqui os leques. Agora, eu iniciei com seis leques e meio. Vou prender aqui, nessa parte. Seguir prendendo leque sobre leque, essa ponta aqui no meio. Quando chegar nessa ponta aqui, nesse do meio, você vai prender nesse daqui e finalizar a carreira. E vai ficar desse jeito, essa união aqui que a gente acabou de fazer, ó. Se você achar complicado a forma como eu ensinei, você também pode estar fazendo. Nessa sequência aqui, dessa foto e depois dobrando no meio. Então, no próximo vídeo, eu volto com o restante da explicação.